Eu vim pra escola sozinho, sem pai, sem mãe, sem você, ninguém, não conhecia ninguém em São Paulo. Até meu irmão, sabe, falou, ele falou, mano, cê é maluco, cê é doido. Só que assim, mano, eu tinha um objetivo, eu tinha um objetivo, eu precisava alcançar mais gente. Às vezes a mudança é necessária, por mais que a mudança te deixe sozinho, te deixe triste, te deixe angustiado, por mais que a mudança, e eu não tô falando de mudança só de casa, eu tô te falando de mudança como pessoa. Às vezes você mudar como pessoa, você vai perder amigos, você vai se sentir sozinho, Mas quando você mudar pra alcançar o seu foco, é questão de tempo pra conquistar, porque você já não é outra pessoa. Tem gente que nunca vai conquistar nada na vida, nunca, nunca vai ter uma casa, nunca vai ter um carro, nunca. Sabe por quê? Porque vai continuar sempre sendo o velho Roberto de sempre, o velho Maurício de sempre, o velho Rodrigo de sempre. Tem um filósofo que falou uma coisa, não é um filósofo, é um cientista. Eu acho que foi até o Einstein que falou, se você quer resultado diferente, faça coisas diferentes.